Mais um lançamento do Burila Azevedo É o bis Moleque da pica no youtube Burila Azevedo Derrude São Paulo não tem jeito Moleque da pica porra Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Vários se corrompem por causa do tal dinheiro Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe Por todos os seus conselhos E terra desperta o rei se fingindo de bobo Tem vários querendo atrasar O progresso dos outros Mas contra esse tipo ai Eu to vacinado contra inveja Olho gordo e contra os recalcados A vida vem me ensinando Vivendo aprendendo dentro da favela A maior decepção vem daquele que não se espera Valorizo quem ta do meu lado Que é de verdade eu só quero o bem Já passei no sofrimento e nesse veneno Vi quem era quem Era como eu vou falar você toma cuidado nesse mundo louco Muitos que apertam sua mão Infelizmente quer te ver no poço E com nós é preto no branco E na transparente eu te passo a visão Ou segura que essa é de graça A caneta de ouro escreveu o refrão Então vai Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe Por todos os seus conselhos Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Vários se corrompem por causa do tal dinheiro Nunca fui perfeito mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe por todos os seus conselhos Vários se corrompem por causa do tal dinheiro Nunca fui perfeito mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe por todos os seus conselhos E terra desperta o rei se fingindo de bobo Tem vários querendo atrasar o progresso dos outros Mas contra esse tipo ai Eu to vacinado Contra inveja Olho goido E contra os recalcado A vida vem me ensinando Vivendo aprendendo dentro da favela A maior decepção vem daquele que não se espera Valorizo quem ta do meu lado O que é de verdade eu só quero o bem Já passei no sofrimento E nesse veneno eu vi quem era quem Era como eu vou falar Você toma cuidado nesse mundo louco Muitos que apertam sua mão Infelizmente quer te ver no poço E com nós é preto no branco E no transparente eu te passo a visão Ou segura que essa é de graça A caneta de ouro escreveu o refrão Então vai Nunca fui perfeito mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe por todos os seus conselhos Nunca fui perfeito mas sempre fui verdadeiro Vários se corrompem por causa do tal dinheiro Pede barata nesse hot ladrão pega a visão pede barata sounds pede barata pede barata Pede barata Muito ben Provenimento Claro Ou Pede barata Obrigado.